Durante cinco dias, Lisboa foi a capital das startups. Novas empresas em fase de arranco unidas pelo uso inovador da tecnologia nas mais diversas áreas. Desporto, moda, banca, saúde, música, redes sociais, são apenas alguns setores de uma extensão lista de presenças na Web Summit. A conferência global juntou mais de 50 mil pessoas. representantes das principais marcas internacionais, governos, Comissão Europeia, Nações Unidas, entre outros. O meu Arena foi pequeno para a quantidade de interessados em ouvir falar de tecnologia, inovação e empreendedorismo, participantes de mais de 160 países. A Madeira esteve representada por mais de meia centena de pessoas com várias empresas a apresentarem ao mundo ideias de negócio. Patrícia Dantas é a presidente da startup Madeira, participou em Lisboa na Web Summit. Nos próximos minutos vai explicar-nos o impacto desta conferência para os empreendedores madeirenses. Para já que balanço se pode fazer da presença da Madeira no Web Summit? Boa tarde. A presença da Madeira na semana passada, na primeira Web Summit que se realizou em Portugal, penso que foi extremamente positiva. Não foi, posso dizer que não foi em termos de presença, a nível de número, muito, muito significativa, mas posso referir que tivemos mais de 60 participantes da Madeira previamente identificados. Vale o que vale, houve muitos que foram por si, participantes que já trabalham em empresas de maior dimensão e que foram numa perspectiva de procurar também potenciar fornecedores, ao ver o que é que se estava a passar neste mundo da tecnologia e de que maneira que podiam incorporar as suas soluções no seu dia a dia, mas também foram startups regionais. Houve três delas que tiveram presença em stand, com stand próprio, que era um stand que permitia a apresentação das empresas e dos projetos a quem aparecesse. Houve outras que não tiveram participação em stand, mas que beneficiaram dos inúmeros contactos que se conseguiu promover, até porque os que foram, os oito que foram com a Startup Madeira, nós conseguimos acopilar esta deslocação, a experiência da participação como um atende normal, conseguimos acopilar outros eventos na Microsoft, com a Embaixada de, com a Embaixada de, com a Coteca e com a Embaixada de Israel, portanto, toda esta acumulação de eventos, mesmo com o evento da Startup Braga, que é um programa que eles têm, Visit United States, portanto, fomos tentando enquadrar as nossas Startups e os nossos promotores noutros eventos paralelos, para dinamizar também a componente de contactos. Saem daqui contactos, ideias de negócio, oportunidades de negócio, parcerias, o que é que sai exatamente? Eu penso que, dada a dimensão do evento, o que sai efetivamente, e pelo feedback que eu tive dos vários participantes, dos que foram connosco e não, e não só, mesmo até de outros participantes a nível nacional, saem muitos contactos, inúmeros de contactos, inúmeras oportunidades de parceria. Posso dizer que eu, a título pessoal, no âmbito da Startup Madeira, já tive oito reuniões, à posteriori, desses contactos que fizemos. O meu colega também já teve mais algumas reuniões, e portanto, essencialmente, o que sai é contactos, identificação de pessoas e de oportunidades e de interesses comuns, e depois, eventualmente, de parcerias. Já falei com outros empresários que já têm até perspetivas de parcerias de negócio. A parte das ideias, penso que há de haver, e até porque facilitaram a entrada dos estudantes, tiveram um preço muito acessível, embora seja só para o palco principal, houve bilhetes a cerca de 11 euros, para participar durante um dia no palco principal. Eu penso que aí, a nível desse segmento, pode ter havido identificação de oportunidades e de novas ideias para desenvolver. Dos empresários ou dos empreendedores que já têm o seu projeto, penso que serão mais a nível dos contactos e da promoção do network e de identificação de N possibilidades de trabalho à posteriori. Do ponto de vista pessoal, o que é que há mais cativou? Temos um mundo muito maior daquilo que se pensava ao nível tecnológico, um mundo também perigoso, com robôs que fazem praticamente tudo. Será um futuro? Eu penso que sim. Houve, portanto, aquele acoplado à parte de exposição, havia cerca de... Haviam cerca de 21 conferências temáticas, tive a oportunidade de participar em algumas, porque aquilo é tentado... Era impossível participar em todas. Era impossível participar em todas. Aliás, houve um dia que nem me sentei de haver rigorosamente nenhuma, porque não tive a oportunidade, dado os contactos que já tínhamos agendados. Mas posso dizer que, por exemplo, houve uma discussão significativa à volta da parte da tecnologia, a parte moral, mais ética, a mais-valia da tecnologia para o nosso dia-a-dia, versus toda a parte de insegurança, de abuso, de má utilização. No fundo, a ameaça que essa própria tecnologia nos pode também trazer. Complementarmente a isso, houve também algum debate da parte de desenvolver comunidades, mas uma comunidade mais participativa. Portanto, nós temos várias plataformas em que cada um contribui com o que tem, e o desafio é transformar essas plataformas, ou criação de outras, em que em vez de cada um isoladamente dar o seu contributo, por exemplo, o Facebook é conhecido, cada um põe lá, faz o seu posto e dá o seu contributo, é desenvolver plataformas colaborativas, em que cada um dá o que tem, mas essa parte que dá vai fazer parte de um produto final distinto. Portanto, existem aqui inúmeros desafios. Na parte da robótica, da eletrónica, desenvolvimento de software de alta performance, ficou evidente que o futuro vai passar por aí. Falava-se muitas vezes que... Dos postos de trabalho, que se vão perder. Também, também, e de outros negócios, por exemplo, a carta de condução, portanto, quando os automóveis estacionarem e conduzirem completamente sozinhos, já há de haver ali uma parte no mercado que vai deixar de ter espaço, porque já não é uma necessidade. Portanto, isto é um desafio contínuo e é, pela minha perspectiva, pelo que eu consegui aprender, é imparável. Portanto, agora, a questão é a dimensão e a velocidade em que as coisas vão andar, não é controlável, mas é sempre para a frente e sempre a evoluir. Aliás, vemos em inúmeras áreas. Eu relembro-me de estar, ainda na parte do empreendedorismo, a estudar e a ler sobre a multidisciplinaridade do empreendedorismo. Hoje em dia, isso é um facto. Mesmo em Portugal, portanto, existem já projetos inovadores e de empreendedores portugueses em todas as áreas de negócio e penso que na saúde, na biotecnologia, na parte das tecnologias de informação e de comunicação, portanto, aí é mesmo um dado assumido. Agora, portanto, nós não podemos parar. Agora, a nossa adaptabilidade a esse mundo é que vai ser o grande desafio, nomeadamente essa questão dos postos de trabalho daqui a 50 anos, que serão significativamente menores, porque as máquinas tendem a substituir. Contudo, pelo que eu tenho lido e até por uma das talks que eu tive a oportunidade de ouvir lá no Web Summit, existe sempre uma componente social, de intervenção social e de intervenção emocional, que os robôs, a robótica, a prazo poderá tender a substituir, mas será sempre a variável mais importante para o ser humano. Portanto, quando se lê estudos sobre as áreas de intervenção de futuro, dos empregos de futuro, a componente social e de interface humano-humano ganha sempre relevância. Portanto, eu penso que nós temos que continuar, independentemente do mundo das máquinas, temos que continuar... Vamos precisar sempre dos humanos. Vamos sempre precisar, nomeadamente, da componente dos afetos, do relacionamento, que isso é sempre o mais difícil de transpor e de informatizar, digamos assim, ou de programar. Embora os robôs já consigam ter expressões faciais, segundo o que se vê no Web Summit. Soutra, uma última questão, e muito rapidamente, o que muda com a criação da Startup Madeira? Essencialmente, além da mudança do branding e do website e toda a marca que é registrada, muda o nosso posicionamento a nível nacional e a nível internacional. Portanto, é uma criação de uma marca que está alinhada com a rede nacional de incubadoras. É uma marca facilmente perceptiva. Nós identificamos, nós agora, quando estivemos no Web Summit, foi facilmente, nós dizemos que tínhamos da Startup Madeira, era praticamente, as pessoas percebem logo qual é a nossa área de atuação e o que é que nós fazemos. Portanto, isso foi, por acaso, um dado curioso que nós tivemos a oportunidade de experienciar. Portanto, vamos estar cada vez mais presentes nas redes nacionais e europeias, bem como acompanhar todo o desenvolvimento que está a ser feito a nível nacional e, se possível, ou tanto quanto possível, incrementar a componente de empreendedorismo de base tecnológica. Portanto, o Startup Madeira é um instrumento de desenvolvimento regional, não está única e exclusivamente focacionada na componente de empreendedorismo tecnológico. Temos que dar respostas a todo o tipo de empreendedores e de solicitações, não é nesta área de intervenção do empreendedorismo e da inovação empresarial. Contudo, penso que com esta oportunidade e mesmo com o que foi criado do programa Startup Portugal e o nosso alinhamento e integração nesse programa, bem como no programa do Turismo de Portugal, do Fostering Innovation, vai permitir que nós consigamos ter não só mais apoios, como também podemos dar maior valorização aos projetos que vamos acompanhar. E incentivos fiscais, segundo o anuncio recentemente. Exatamente. O programa Semente é um dos programas do Startup Portugal e que vai permitir dedução à coleta em sede de IRS de participação de indivíduos em empresas de até 3 anos, em Startups. E o processo de certificação dessa operação vai ser feito, no caso da Madeira, pela Startup Madeira. Muito obrigado, doutora Patrícia Dantas, por nos ter ajudado a perceber um pouco as emoções vividas na Web Summit na última semana. Legenda Adriana Zanotto